Olá gente linda estamos na época do Natal e tem mais receitinhas de Natal é claro né gente sabe o que eu vou ensinar para vocês hoje um será que vocês já comeram essa receitinha que eu vou dar vamos ver nós vamos aprender a fazer hoje salpicão de bacalhau isso mesmo a pedidos em teve pessoas que falaram assim Mara faz salpicão de bacalhau pois eu atendi os pedidos e fiz gente uma delícia viu fica simplesmente delicioso então nós vamos fazer essa receitinha hoje antes da gente para a receitinha como sempre não se esqueça não se esqueça de deixar a sua inscrição ativar o sininho para vocês receber notificações de tudo que eu faço aqui no meu canal e também não se esqueça do joinha gente quanto mais joinha tiver mais o YouTube vai recomendar os nossos vídeos então olha só que maravilha e você só vai ter receitinhas maravilhosas aqui no meu canal então bora lá a essa receitinha maravilhosa de dar água na boca beijos da Mara bom gente linda bora lá então a preparação desse salpicão de bacalhau olha gente tô atendendo ao pedido de uma seguidora minha pois é aqui a gente faz né então bora lá a fazer esse salpicão que que a gente vai precisar cinco colheres bem cheia de maionese uma xícara de chá de uva passa tô usando duas maçãs cortadas sem a casca aqui eu tenho 600 gramas de bacalhau de bacalhau que eu de salguei fui trocando a água deixei na geladeira a noite toda depois eu coloquei para ferver 10 minutos escorri a água é deixei esfriar azeitonas a gosto uma latinha de milho verde meio pimentão vermelho picado pode ser amarelo também ou verde se você quiser cheiro verde mas você também pode usar gente salsão viu se você tiver meia cebola picada sal a gosto aqui eu cozinhei gente uma cenoura grande junto com uma batata bem grande assim deixei cozinhar piquei tudo em quadradinho coloquei para cozinhar não pode deixar cozinhar muito tá então gente bola preparação desse salpicão de bacalhau fica bom viu vamos começar a preparação gente vamos colocar o milho verde bom colocamos o milho verde vamos colocar a cebola e assim a gente vai colocando né gente cheiro verde gente eu acho que cheiro verde fica mais gostoso colocar do que o salsão viu é uva passa só vamos colocar olha só que delícia vai ficar isso hein pimentão é bem colorido gente é bem colorido maçã azeitona e o bacalhau 600 gramas de bacalhau gente cuidado com espinhas você precisa separar bem olha aqui ó bem bem farto de bacalhau e o sal depois a gente prova viu gente é você precisa de mais sal porque a gente nunca de salga total totalmente o bacalhau hein sempre com um levezinho salzinho assim de fundo aí nós vamos pegar a mais maionese se caso precisar de mais maionese a gente vai colocar então vamos mexer isso daqui eu tenho mais maionese aí eu vou colocar gente mais um pouquinho de maionese mas também eu vou colocar um pouquinho de azeite sabe porque o azeite porque ele dá um um toque viu o azeite por incrível que pareça você dá um toque especial e eu vou colocar mais um pouquinho de maionese é o que eu gosto com mais maionese aí você mexe vamos colocar mais uma duas duas colheres de maionese então ao total sete colheres mais de maionese mas aí gente você vai ver tem gente que gosta com bastante maionese né aí você vai testando de início assim você coloca umas cinco colheres eu coloquei sete porque eu quero mais maionese para mim tá bom de maionese já eu vou provar gente o sal eu vou pegar um pouquinho colocar na mão gente espetacular tá divino olha receita top viu vamos colocar aqui no refratário para ficar mais bonitinho né gente prontinho agora eu costumo fazer isso daqui eu pego um pouquinho de maionese coloca aqui em cima olha e dá uma alisadinha assim desse jeito vamos colocar batata palha escolha uma batata palha da boa gente que existe várias no mercado né gente olha como ficou esse salpicão de bacalhau que lindo dá uma olhada humm aí você coloca na mesa tenho certeza que você só vai receber elogios gente fiz aquela florzinha de cenoura que eu ensinei no salpicão de de frango né olha só que bonitinha você coloca uma azeitoninha no meio ou se não aquele tomatinho sabe pequenininho eu tenho certeza gente que você vai fazer o maior sucesso com essas receitas que eu posto aqui no meu canal então eu vou provar para vocês né é claro então até já tcharam gente olha aqui isso é delicioso né gente então eu sou suspeita adoro né então olha tô salivando bora lá provar olha que bonito gente para você colocar na sua mesa de natal até mesmo ano novo né sempre a gente faz aquela seia aquela virada do ano então né só como é que é né então é só receber elogios depois né então bora lá muita calma nessa hora gente pensa aí uma coisa gostosa é esse salpicão de bacalhau meu Deus se do frango já é gostoso imagina de bacalhau né fica muito bom mas aprovada gente divino esse salpicão faça aí eu tenho certeza que vocês vão adorar vou ficando por aqui até a próxima receitinha se Deus quiser e ele quer beijos da maracápio até a próxima e aí o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma